Fala galera do YouTube, como vocês estão? Aqui é o Doglão, de novo, com mais um vídeo, um vídeo cômico, um vídeo diferente de novo, de todos, estamos sempre tentando se reinventar um pouquinho, né? Então na internet vocês podem ter visto já, até no próprio YouTube, vídeos que tratam do mesmo assunto, né? E eu tô tentando trazer do meu jeito, da minha forma de pensar sobre, né? Como o canal tá tomando um rumo mais pra comédia, mais cômico, né? Eu botar o meu ponto de vista em tudo, né? Eu sou um cara que leva a vida bem, como posso dizer, na comédia mesmo, porque é o que me resta, né? Se o cara levar tudo na ponta da faca, né? Não tem graça, né? Então a vida tem que ter graça. Então como vocês podem ter visto o título do vídeo, reagindo a áudios do WhatsApp, né? Tu pega aí umas pérolas na internet, né? Tem em cada figura aí, o brasileiro, ele é um povo que me inveja, cara, porque eu invejo muito o povo brasileiro pela... Cara, é cada situação que tu percebe, mano, que tu vê, que é... e é rindo mesmo, sabe? Então, bora começar. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, que me ajuda muito e ajuda vocês a receber os vídeos. Se vocês ativar o sininho, vocês vão receber notificação de quando eu postar algum vídeo. E o like me ajuda pelo fato da contribuição para o canal. Eu sei o feedback de vocês e me ajuda ali na frente com bastante coisa boa, tá? Compartilha para quem quiser, me ajuda demais, eu agradeço demais se vocês compartilhar o vídeo. Compartilha o canal, mostra, mas tem um cara lá em Broxir, irmão, o cara faz um trabalho legal, é um gringo que tá começando. Preciso demais do apoio e da ajuda de vocês. De coração, eu agradeço. Espero que vocês gostem do vídeo. Se bora, para dar um pouquinho de risada. Então, como eu falei, é uns áudios, assim, cômicos, tá? Então, espero que vocês curtem. Vamos para o primeiro vídeo, primeiro áudio. Candidato Herbalife. Rapaz, eu tenho viajado por muitos cantos, muitas cidades aí, e o candidato que eu acho que vai ganhar é isso aí, viu? Que em todo canto que eu ando tem carro com esse, com esse adesivo aí no vidro traseiro, com esse tal de Herbalife. Ei, pai, esse cabra vai ganhar, velho. Pode ter certeza, homem. Todo canto, esse cidadinho que eu ando aqui, o Grande do Norte, até em Fortaleza, rapaz. Eu tive em Fortaleza semana passada. Esse tal de Herbalife. Ei, Herbalife em todo canto, pai. Herbalife pra cá, Herbalife pra lá. Esse cara tá ganhando. Pense que esse cara, esse carinha aqui para lá, eu vou votar nele, rapaz. Eu tô gostando desse tal de Herbalife. Ah, candidato da Herbalife. Cara, a maioria dos vendedores, até um abraço pro meu amigo Gravato, que é o representante da Herbalife. Se é pra ti, Herbalife, eu vou gravar em homenagem minha. Candidato da Herbalife. Vai ganhar a própria seleção aí. Ah, tá louco. É nesse nível, galera. É nesse nível, nesse nível. Vamos pro próximo. O próximo é... O brasileiro tem algumas regiões que é complicado pronunciar o nome, né? Tem alguns nomes que trancam. Até nós, assim. Eu até tenho umas palavras que, tipo, o cara vai tentar falar ligeirão, dá uma travada. Fica, tipo, que nem eu bugo com padrasto. Isso. Eu buguei. E tem uma galera que buga com isso, né? Então, vamos pro próximo. Só pra você escutar. Olha aí. Olha, minha gente. Minha cama tá tão gelada, tão gelada. Parece que tem um alce esbre... Um alce esbre... Um alce... Um alce... Um alce... Aquele gelo. Parece que caiu um alce daquele na minha cama. Tá gelado. Caraca, ela queria falar iceberg. Saiu um alce esberg, alce esberg. Caraca, ela queria falar um alce esberg. Ai, tô amando foda ainda falando junto. Ai, recupera. Recupera que temos um vídeo pra terminar. Ai, vamos para o próximo. O próximo... O próximo é... É vó no WhatsApp, né? Idoso, quando entra pro WhatsApp, né? É complicado. Que tem umas pernas. Tem cada áudio. Esse áudio, com certeza, vocês já ouviram ele em algum lugar, né, cara? É o áudio das vovós falando se tá chovendo, né? Então, vamos. Toca ele aí. Tá chovendo aí. Aqui tá chovendo. Aqui tava chovendo e agora já choveu. Tá chovendo só fora. Dentro de casa tá tudo seco ainda, por enquanto. Tá chovendo sim, querida. Tudo molhado pra fora, uma barreira. Não dá nem de caminhar pelo redor de tudo. Tá chovendo sim, mas ainda não tá colhendo água na estrada. Tá chovendo. Choveu a noite inteira e tá chovendo. Ai, meu Deus. Recupera. O fôlego foi embora. Eu já ri de tanto mesmo, tanto que eu já ri, cara. Tá chovendo aí. Cara, tá louco. É esse tipo de coisa, sabe? O WhatsApp nos revela cada situação. Cada situação. Vamos para o próximo. O próximo é... Vendedor de sorvete. De um jeito um tanto quanto... Diferente. Napoleão, frox, moussiri, leite compensado, nata, guaiaba e chocolate. Leite o quê? Leite compensado, nata, guaiaba e chocolate. Leite compensado, nata, guaiaba e chocolate. Ai! Pum, pum,ym, pum! Dei até uma bugada no pulmão, velho, aqui. Vamos para o próximo. Esse aqui é uma pérola fantástica. Fantástico. Alguém já deve ter escutado ele. Mas é uma mulher falando que ela tava numa rede de fast food. Que era pra ela encontrar ela no McDonald's. Olha. Só escuta. Ô, Dani, vem encontrar com a gente aqui. Eu tô aqui no... Pera aí, deixa eu ler o nome aqui. É... MC Donates. MC Donates. Vem aqui que eu tô sem crédito. Ai! Deu uma crise de tosse agora. Você vai morrer. Ai, que louco. Vem me encontrando em MC Donates. Falo mais difícil que a palavra ele, cara. É o McDonald's, né, mano? Ah, mano. É cada pérola, mano. Vamos para o próximo. Quer pneu? Vai no Neném Pneu. Olha. Tá escuta isso aqui? Ô, João. O coisa lá da Sangarasa tava bem perturbada atrás de roda pra rural que não acha encanto nenhum. Diga pra deixar de ser bobo. Vai lá no Neném Pneu perto dos bombeiros. Tem de tudo lá. É roda de borracha, roda de ferro, de liga anéstica. Tem roda pra todo tipo de aldo. E ainda faz o sustentamento, faz a ginecologia nas rodas, balanceadura. Tudo que precisar tem lá. Serviço indiferente do entendimento infamilhado, tá? Sempre com cafezinho, chimarrão, se facilitar. Tem até um choquezinho com guiso da cascavela. Não precisa correr mais. É no Neném Pneus perto dos bombeiros. Vai lá que tá feita a coisa, tá? Era isso hoje. Tchau. Ai, vai no Neném Pneus. Ai, tem roda de liga elástica, tem balanceadura, ginecologia das rodas. Ai, meu Deus do céu, me ajuda. Ai, eu tô apaixonado. Ai, não respira. Olha, três. Ui. Vamos para o próximo. Esse aqui tem muito surto de mosquito do zika vírus, chikungunya, da dengue, né? E aí, num bairro criar um grupo das famílias pra combater o tal do mosquito. escuta o áudio aí que cês vão entender. Eu já tô rindo antes. Escuta o áudio. esse grupo, nós temos que juntar o grupo para correr atrás dos mosquitos dos nenes, por causa do Chico Vira. A gente vai juntar todo mundo, mandar avisos para todo mundo, mas cá um dia para nós ir atrás do mosquito, do Chico Dunga, Chico Gunga. e vamos trabalhar juntos. O Chico Dunga. Mano, é surreal. Não, é surreal, é surreal. Chico Dunga. Vamos pro próximo aqui. Esse aqui é um cara indignado porque que ele também era admina... Errou! o administrador do grupo. Escuta isso aí. Eu só perguntei, neguinho, na boa, se alguém podia me colocar como admininastro... adminin... admininastro do grupo, entendeu? admininastro, admininastro, sei lá, como uma febre é esse nome? Só isso, pai. O cara só queria ser o administrador do grupo. Ai! Eita, pega, que não sai a tal da palavra. Admininastro. Admininastro. Recupera, vai, 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 vai. Recupera. Esse áudio aqui é do moleque mandando pra um colega que não foi na escola no dia. Os moleques são aqui. É a região metropolitana do Rio Grande do Sul, aqui perto de Porto Alegre, ali. E os caras, o Pia, se vanguareando da boia que teve de café, né, teve no dia da aula, né? Se liga. Vocês já devem ter escutado o áudio, não sei, mas vamos analisar do nosso jeito, tá? Pega o áudio aí. Ô, meu, tu rateou em ter faltado a aula, parça. Tu rateou muito, 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 meu. Ô, logo hoje que tu faltou, feio, foi chuchu ao molho branco, iscas de frango, arroz e feijão, salada de tomate e o banana na sobremesa. Mano, tu rateou, cara. Eu e o Caô, a gente comeu três conchas, três conchas de galinha, feio. Ô, a primeira tia serviu lá pra gente só duas conchas, né, mais dois pedaços de galinha, assim, né, pra cada um. Aí, beleza, fomos. Aí, quando a tia saiu do bagulho da concha lá, aí, quando ela ia se sentar, a gente correu, foi, pegou a concha e tacou de três conchadas de galinha, feio. Ô, três conchadas de galinha, meu. Repito, três conchadas de galinha. Tinha que ver. Ô, saímos de lá embuchado, meu. Pode perguntar pro Caô, se tu quiser, meu. E pode ver no cardápio na segunda, se tu quiser, meu. Foi iscas de frango, cara. Perdeu, meu. Perdeu. Os caras comeram boia de um mês, cara. Por mais, serviram duas conchadas, depois a tia sumiu, pegando mais três. cara. Olha, rapaz. Ó, trata um burro pra um de novo, trata esses piados na isca de frango. E ele ficou chato, meu. Caraca. E mandou áudio pro maluco. Perdeu, cara. Perdeu. Saímos de lá embuchados. Ô, mas eu preciso fazer uma ressalva. Na minha época, a merenda não era essa boia toda aí. Tá doido, fi? Eita. Os piados tão comendo bem, mano. Não, mas eu... Os áudios eram esses aí. Se vocês gostarem... Vamos botar aqui. Se vocês gostaram do vídeo, a gente traz mais. Fiz de coração uma ideia diferente pra um vídeo, num cenário. vocês podem ter percebido aí, não sei se vocês perceberam. Cenário diferente, um jeito de gravar diferente. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. O que a gente desenvolve aqui é pensando em vocês. os vídeos que eu penso são pra agradar vocês. Espero que vocês deem ou deram a mesma risada que eu dei aqui. Que... eu adoro fazer isso aqui. E reagir a esses áudios. Tem muito mais de onde esses vieram, né? Então, o que eu digo? Se vocês gostarem, estoura no like e deixe o comentário embaixo. Não, faz mais assim, faz mais assim. Vai vir, então, tá? É isso aí. Como eu acabei dizendo, são vídeos desse tipo que eu quero trazer pra vocês. Com umas ideias diferentes pra agradar vocês, tá? Estoura o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificação. Eu agradeço demais tudo que vocês estão fazendo, todo esse carinho que vocês estão dando pra mim, pro meu canal. E é isso aí, eu fico sem palavras às vezes até pra agradecer o quanto vocês estão sendo fantásticos com a minha pessoa e com o meu canal. Então, vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que vocês estejam gostando do conteúdo, compartilha o vídeo, o canal, pra quem vocês quiserem, pra todo mundo que vocês puderem compartilhar, eu agradeço demais. Vou ficando por aqui, um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer, valeu, falou e fui! tchau, tchau, tchau,